Coisas que não te contam sobre a faculdade, mas eu sim. Parte 2 Aqui literalmente ninguém liga pra sua roupa e como você vem vestido. Ao mesmo tempo que tem gente com camisa de time e bermuda. Vai ter gente com vestido longo, camisa social, coturno e tudo o que você imaginar. Você vem do jeito que preferir e tá tudo bem. Você não precisa pedir para ir ao banheiro, beber água ou sair da sala para fazer qualquer coisa durante a aula. Todo mundo é livre, basta levantar e ir. O que no ensino médio era super proibido de utilizar aparelhos eletrônicos em sala. Aqui os professores mal ligam pra isso. Inclusive muitos alunos preferem usar computadores e tablets em vez de cadernos como instrumento de estudo e trabalho. É bem mais prático por conta de livros, programas e trabalhos. E por último mas não menos importante. Sinto em lhe informar massa. Você provavelmente não vai se formar no tempo estimado do curso. Sempre acaba atrasando alguma matéria, devendo alguns créditos mas tá tudo bem. O importante...